Que tal deixar a felicidade da mamãe e do papai ainda mais completa? Pensando neles, criamos o kit Pequenas Delícias para o Bebê, que une mini rosas amarelas em um vasinho de barro, cookies, saborosos chás ingleses twinings e um quadrinho decorativo dentro de uma peça com uma figura aplicada de girafa. Delícias para o bebê e para os papais. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.